Projeto sobre transporte escolar de Jader Barbalho é aprovado. A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou ontem o projeto que modifica o cálculo dos repasses a estados e municípios do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. O projeto de lei 3.479-2019, de autoria do senador Jader Barbalho, MDP-Pará, prevê que a nova contabilidade considere a base de cálculo, as distâncias a serem percorridas pelo veículo, as características geográficas e demográficas de cada região e as diferenças de custo do transporte em cada localidade. Atualmente, este valor é calculado com base na área do município, no índice de desenvolvimento da educação básica e no percentual da população rural e das pessoas abaixo da linha de pobreza. Esse dinheiro que cai direto nas contas dos municípios é utilizado para pagar despesas com manutenção, reparo dos veículos, combustíveis e outros gastos com veículos usados no transporte de estudantes. A matéria aprovada agora passa por prazo regimental de recursos. Caso não haja apresentação de pedido para que o projeto seja votado no plenário, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.